Ei, Chase, como você vai ganhar de mim na Grande Corrida se você nem conseguiu chegar na Ultimate Garage durante o nosso último treino? Habilidade, Elliot. Com pura habilidade. Corre, Chase. Oi, oi, inscritos da Grande Corrida, meus corredores. Aqui é a Maria G, ao vivo da maior corrida do mundo. Essa corrida é tão grande que vai levar três dias para ser concluída. Esse percurso pela Cidade Hot Wheels é insano. Rampas altíssimas, loops desafiadores, saltos impossíveis e partindo para a rua será piloto contra piloto e carro contra carro. E você sabe qual vai ser o prêmio para o piloto mais rápido do mundo? Bem, eu vou deixar a prefeita Andrea Chen da Cidade Hot Wheels, a melhor prefeita de todas, contar para vocês. Muito obrigada, Maria. Além de poder se gabar, o vencedor vai receber essa... ...única e exclusiva chave da grandiosidade, que é a Cidade Hot Wheels, que desbloqueia todo o poder incrível da Cidade Hot Wheels. Você ouviu isso? Eu vou ganhar a chave da grandiosidade. Ganhar? Não. Mas prometo te emprestar um pouco depois que eu vencer. Eu não sei do que está falando, Chase. Ou vai ser eu com meus propulsores de nitrogênio, ou a Sofia com a velocidade dela que vai levar a corrida. É. Pode sonhar, pessoal. Mas a chave é minha. Já tenho até um chaveiro para ela. Então como vai me vencer, Elliot? Já trocou seu motor por um Tetra Flame? Ninguém conseguiria lidar com tanta potência. É a nossa deixa. Olha só para aquele esportivo na linha de partida. Essa é a maior corrida do mundo. Em três dias, iremos descobrir quem será de fato o piloto mais rápido do mundo. Mas nos próximos segundos, a corrida é de qualquer um. Preciso de uma explosão. Que velocidade. Que velocidade. Sete graus para menos consumo. Vamos! É melhor não tirar o frango assado do forno ainda, senão ele vai voar. Cara, o que isso quer dizer? Eu sei lá. Vocês estão me deixando com sede. De vitória. Ai, minha santa marcha. Gorila! Sério? Gorila? De novo? Uau, esse gorila não está feliz. Ele vai destruir a cidade. Será que devemos parar a corrida? Eu não sei. Mas olha ele aqui. Cuidado! Eu tenho um carro! Elliot? Não posso parar agora. Bora, Twin Mill. Gira, meu querido. Gira pra mim. Mandou bem, Elliot. A gente tem que parar essa coisa. É. Ou não vai sobrar ninguém pra celebrar quando eu ganhar a corrida. Se a gente não parar esse gorila, não haverá nem mais cidade pra correr. Desafio aceito. Últimas notícias, corredores. Se acharam que a corrida era a sensação do dia e se enganaram. Hoje, a maior sensação é o gorila gigante que está atacando a cidade Hot Wheels. Segurem-se e vejam o melhor em ação. Obrigado por me apresentar, cara. Já vou ter terminado quando chegarem lá. Desculpa, amiga. Mas dessa vez não vai rolar. Aí! Monstro Peludão! Olha, que tracato! É cérebro contra a Força Física, Sofia. Ah! Uh-oh. Acenou no propulsor esse combustível? Tá bem acima da sua capacidade. Ah! Nossa! Difícil. Cuidado! Opa! Desculpa. Esse é o gorila mais forte que já enfrentamos. Olá, corredores. Minha nova amiga, Prefeita Andretti. Acabou de me dizer que a destruição causada pelo gorila continua. E a nossa maior corrida do mundo pode ser cancelada. Até a próxima. Gente te olhos! Eu não sei. Mas pilota insanamente... Uau, isso foi incrível. Quem leva uma casca de banana dentro do carro? Potássio. Ajuda na atenção. Onde ele está indo? Para a linha de chegada. Ah, se depender de mim, não vai mesmo. Além do nosso profundo agradecimento por salvar a cidade sozinho... Tipo, a gente não ajudou? O primeiro lugar do primeiro dia da maior corrida do mundo vai pro... Cosmic Coop e seu piloto misterioso. Devote. Até o nome dele é daora. O percurso de amanhã começará mais tarde devido aos reparos na pista. Bora, Cidade Hot Wheels! Isso deve dar mais tempo a vocês pra aprender a dirigir. Desculpe, eu não consegui resistir. Obrigado por manter o gorila distraído até eu chegar. Imagina. Boa sorte amanhã. Boa sorte? Mas ele estava roubando. Tecnicamente, ele não roubou. Ele chegou mais tarde, derrotou o gorila gigante e ganhou enquanto eu estava distraída. E o carro dele é muito irado. Pode ser. Mas ele surgiu do nada. O último a chegar na Ultimate Garage vai ser o Lanterninha Queimada. Novas notícias. Não há slime nem monstros gigantes correndo soltos em Hot Wheels City. Acho que isso não é tecnicamente uma novidade. Ah, e os heróis locais Chase e Elliot estão trabalhando como entregadores de hambúrgueres para o Burger Dash. O que, novamente, não é uma notícia. Mas, do lado positivo, ainda não há slime nem monstros. Um hambúrguer pra você. Um hambúrguer pra você. E um hambúrguer pra você. E um hambúrguer pra você. E um hambúrguer pra você. 370. Isso é um recorde, meu amigo. Ah, 369. Estou atrás da sua coroa, Chase. É melhor não errar quando chegar o rei. Essa não contou. Estou a fim de um hambúrguer. Ah, cara. Eu adoro Bicles. Não é a minha praia. Eu gosto muito mais de queijo derretido. Uh oh. Mais notícias quentinhas. Esqueçam o que eu falei sobre slime e monstros. Nós os pegamos. É melhor vocês se protegerem. Conseguimos um alerta de código 2, viu? Acho que eu sei o que houve com o pombo, xerife. Não. Tenho certeza de que é mais do que uma alergia alimentar forte. Encontrei barris de slime no Burger Dash. Deve ter sobrado da última vez que o Draven atacou a cidade com slime. E entregamos hambúrgueres com isso por toda a cidade. Talvez o pombo tenha comido um. Espera um pouquinho. Vocês são entregadores? Uh oh. É bom saber. Agora, se me derem licença, tenho que lidar com um pássaro bem grandão. Uh oh oh. Temos que pegar os hambúrgueres de volta antes que todo mundo os coma. Temos que pegar os hambúrgueres. Precisamos de ajuda. E eu sei quem pode nos ajudar. Peacless. Uou! Como é que você fez isso, Queen? Bifurcação do espaço-tempo contínuo. Ah, sim. Entendi. Coisinhas bem básicas. Perguntei pro Elliot. Peacless. E aí, rapazes? Aquilo. Até que uma engenharia inteligente e pragmática vem bem a calhar agora. Primeiro, temos que pegar aquele pássaro. E eu sei como fazer isso. Como você chama aquele enorme raio espacial mesmo? É um microcizador aviário mutado interdimensional. Ah, pode me explicar de novo, por favor? Encolhador de pombo. Nome bem cativante. Só tô falando. Vocês atraem o pombo pro campo aberto pra que eu possa dar um tiro certeiro. Entendido, amiguinha. Ei, espertalhão. Vem pegar um pouco mais de slime gostoso. Você tem que afastá-lo dos prédios. Eu sei exatamente pra onde ir. Um lugar que os pombos acham irresistível. Isso mesmo, seu enorme rato voador. Uma bela estátua. Você sabe o que fazer. Pequeno é bonito. Pequeno é bonito. Agora, o que vamos fazer com todo o slime? Kikli! E o Elliot? Só tem uma pessoa que pode nos ajudar. Alguém que conhece slime por dentro e por fora. Uou! Não! Você não tá falando sério! Caramba! Pequeno! 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 Eu vou gravar nos noticiários todos os dias. A menos que você more na cidade de Hot Wheels. Ei, Queen! Você sabe o que é mais divertido do que um bando de zumbis batendo em tudo? Não! O quê? Literalmente tudo isso! Então, qual é o plano mesmo? O Draven fez o slime. E ele vai ajudar a gente a se livrar dele. O Draven não costuma ser muito útil. Ele tá mais pra um cara maluco do tipo gênio. Além disso, ele não tá em algum tipo de prisão 0G? Pode deixar comigo. Então, que tipo de plano brilhante de alta tecnologia você tem pra libertar o Draven? Provavelmente alguma coisa do tipo física quântica, é? Mais ou menos isso. Fiquem bem atrás de mim. Pinguis! Draven, entra! Oi! Tudo bem aí? Vou tirar você daqui. Sim! Vou separar o slime. Ah, Queen. Estamos encurraladas. Preparem-se. Agora eu vou acionar o buraco negro sombrio. Eu sabia que ela teria algum tipo de plano brilhante de alta tecnologia. Piquis! Peraí, você disse buraco negro? Acho que eu não gosto desse plano. Piquis! Se segura! Se segura! Muito bem, Draven. Nós te libertamos. Agora você vai fazer um antídoto de slime. Oh! Ai, 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 ai. Como é que é? Os efeitos prolongados da gravidade zero podem ter alterado a química do seu cérebro. E definitivamente não o fato de termos acabado de passar por um buraco negro. A única coisa que pode reverter cérebros embaralhados pela gravidade zero é o loop de teste do Super Driver. Só preciso passar por todos aqueles jumbis. Como eles conseguiram a habilitação? Eu vou despistá-los. Vai para o loop. E aí, hein? Talvez tenha que realinhar minhas rodas. Agora você tem aquele cheirinho bom de carro zumbi fresco. Acho que o Draven já teve bastante ação do loop. Qual é o seu nome? Queen Cosmic. É, ele ainda parece sofrer de gravidade zero. Você é o Draven. Um gênio do mal. Você se lembra de ter alguma coisa para ajudar a reverter o slime? Qualquer coisa. Pensa. Hum... Não. Não consigo lembrar de nada. Picles. Não, amigo. Isso não é picles. São apenas barris de slime que revertem zumbis escondidos sob uma lona. Soro de reversão de zumbi. O Draven deve ter escondido para si mesmo. Bom, isso é bem conveniente. Mas por que escondeu aqui? Quem se importa? Vamos colocar esse antídoto lá fora. Uma cidade sem slime. É muito bom ter você de volta. Tô com fome? A gente pode pedir hambúrgueres? Eu quero picles extras. O que você acha de uma pizza? Novas notícias. Draven, o gênio do mal que mora em Hot Wheels City, faz uma festa de aniversário e convida seus gigantes monstros tóxicos. O que poderia dar errado? Como é que é? O Draven voltou a se reunir com seus amigos monstros tóxicos? Sim. É aniversário dele e ele disse que são seus únicos amigos. E eles não são mais tóxicos. Todo mundo tem um antídoto, lembra? Eu não tenho tanta certeza disso, Chase. E quanto ao castelo inflável? Vai ter um castelo inflável? Ah, que demais! Não se preocupem, meus bichinhos. Em breve vocês serão monstrosamente tóxicos de novo. O que foi que disse sobre monstros tóxicos, Draven? Oh, nada. Não se preocupem com isso. Você tá sorrindo maldosamente e esfregando as mãos. Estão empolgados com a festa. Agora, se me derem licença, tenho que ir ao cemitério. Quis enterrar mais esse slime tóxico. O quê? Como é que é? É figura de linguagem. Até mais, rapazes! Eu não tenho tanta certeza sobre esse cara. Quer dizer que não vai ter um castelo inflável, então? Bem-vindos à minha festa de aniversário. Venham experimentar o desafio do Draven. Faça os seus melhores truques para pousar no castelo inflável e ganhar uma surpresa que não é totalmente má. Promessa de minguinho. Festa divertida. É... Se bem que aqueles monstros gigantes estão meio que prejudicando minha vibe. Sofia Speed! Piloto mais rápido em Hot Wheels City. O segundo mais rápido. Depois de mim. Vamos lá, Elliot. Eu sei que a gente pode ganhar. A gente ganhou. Qual é a nossa surpresa? Surpresa! Vocês são idiotas. Na verdade, isso não é uma surpresa. Poxa, eu estava esperando ganhar sorvete. Já que ninguém está por perto para tomar sorvete, acho que vocês vão ficar com tudo. Meu sabor favorito. Slime tóxico. Bom apetite! Acelera, Sofia! Você está pensando a mesma coisa que eu? Se eles não conseguem ver o próprio reflexo, por que eles estão sempre penteados? Não. Mas até que isso faz um certo sentido. Eu acho que você tem que ajudá-la. Esses monstros são rápidos. Estou vendo que nem a Sofia consegue superá-los. E ela é a piloto mais veloz de Hot Wheels City. Bom, isso está perto ao debate. Muita gente diz que eu sou o mais veloz. Quem é que diz isso? Muitas pessoas inteligentes. Não temos tempo para isso agora, Elliot. Tenho uma ideia para deter esses monstros. Me siga e não me perca de vista. Caiam fora, seus monstros feios e tóxicos! Ah, não precisa deixá-los mais bravos ainda, Elliot. Sorvete congelante para o cérebro. Um clássico. E açúcar. Desastre de monstro tóxico completo. Valeu, rapazes. Eu fico devendo uma. De nada, Sofia Speed. A piloto mais veloz de Hot Wheels City. A segunda. Eu não devia ter que ficar repetindo isso. Muito bem. Vocês podem ter tecido meus monstros, mas nada pode me deter. Tá bom. Uma cobra gigante de cérebro congelado talvez possa me deter. Mas não por muito tempo. Monstro tóxico bobo. Ei, Elliot. Adivinha o que estou fazendo? Limpando o espelho retrovisor. Porque eu vou observar muitos de vocês nisso quando eu ganhar a maior corrida do ano e a chave da cidade. Bom, adivinha o que eu estou fazendo, Chase? Limpando meu espelho retrovisor. Porque tá meio sujo, né? Sofia Speed, piloto mais veloz de Hot Wheels City. Quantas vezes precisamos repetir isso? Eu sou o mais rápido. Mas ela sempre ganha de você. Não significa que ela seja mais rápida. É, mais ou menos, hein? Ninguém vai vencer meu super alimentador de slime. A chave de Hot Wheels City em breve será minha. Então, tudo, tudo vai tremer diante do meu poder. Pilotos, liguem seus motores. Esse aí é o Draven? E qual é o lance dos aros brilhantes? Eu não me preocuparia. Ele é o motorista mais lento de Hot Wheels City. Uau! Ele não é tão lento assim. Devem ser os aros. Eu tenho alguns fãs especiais nas arquibancadas hoje. Cuidado! Essa corrida pode realmente tirar um pedaço de você. Um pequeno trocadinho de gênio do mal. Nossa, bela manobra de frente! Ah! Como você chama essa manobra, Elliot? Ah, planta para-choques. É melhor parar de macaquice se quiser me pegar. Ah, ótimo. Agora tem um lagarto gigante. Serópoda. Novas notícias. A grande corrida acabou de se tornar o desafio Trimonstro. Slime é meu ingrediente secreto para ganhar a chave da cidade. Ah, e parece que Draven está usando slime para vencer. Eu disse isso em voz alta? Não importa, nada pode me deter! Tá legal. Uma garotinha pode me deter. Mas fora isso, é quase impossível me deter! Estamos perdendo terreno. É hora do nosso soco Burger Dash patenteado! Ei, como faço para sair dessa coisa? O Burger Dash acaba de receber uma nova cobertura especial. Gênio do Malcom Slime. Sofia Speed vence! Não significa que ela seja mais rápida. Ela acabou de vencer todos na maior corrida do ano, então... Vai acreditar no que você vê, Elliot? Ou no que eu estou dizendo? Parabéns! Você ganhou a chave da cidade! Eu tenho a chave da cidade, seus tolos! Não deveríamos ir atrás dele. Ele tem a chave da cidade inteira! Imaginamos que Draven faria algo assim. Aquela chave, na verdade, não abre nada. Esta é a chave verdadeira. Esta chave, idiota, não abre nada! Eu queria sorvete grátis para o resto da vida! E vem esse sorvete, garotinha! Eu poderia dizer maldições frustradas de novo. Mas fui eu que me frustrei. E isso é auto-frustrante! Vamos lá, rapazes! O sorvete é por minha conta! O ice cream meltdown! Eu vou chegar lá primeiro, porque eu sou o mais rápido! Não segundo a ciência! Ei, Elliot! Você percebeu algo diferente? Meus dedos têm tamanhos diferentes? Não! Os carros! As cores sumiram! O que está acontecendo? Apenas meu plano mais maligno! Um laser descolorante para fazer com que todos os carros de Hotwell City se tornem entedientes e ineficazes! As corridas vão parar! As façanhas vão acabar! Carros chamativos ficarão menos! Não tão chamativos! O que é isso, cobra tóxica? O descolorante é só um título provisório! Estou pensando em um monte de nomes malignos muito legais! Precisamos ser mais rápidos que esse raio chato! Conseguimos! Eu chamo isso de loop laser! Ricochete de arma de raio! Por que não estamos correndo, Elliot? O forward force parece estranho sem a calçada roxa constratando com glitter dourado gold juice! Não tenho vontade de avançar com força! Sei o que você quer dizer! Sem a carroceria preta que explodiu e o acabamento vermelho intenso... Eu nem sinto vontade de trocar o Night Shifter! E aí rapazes, como vai a vida na pista lenta? Chata! Acho que vou correr sozinha, né? Já que sou a única que pode me vencer! Legal! Tanto faz! Twin Mill! Pensei que estivesse correndo! Sem usar os oscilantes de titânio vermelho, Twin Mill é só a corrida no moinho! Draven, aposto que ele está drenando as cores do carro! Em breve, ele será o piloto mais rápido e legal! Sim! Viu? Esse é o meu plano maligno! Eu disse que tinha um... Quem está rindo agora? Alguém aí viu Draven? Ou então uma grande arma de raios em algum lugar? Então é assim que nossas lendárias carreiras de corrida terminam. Obedecendo ao limite de velocidade. Ai, primeira marcha pra vida. Não tenha pressa, meu amigo. Estamos sem pressa. Má notícia, pessoal. Não consigo encontrar o Draven. Parece que seremos chatos pra sempre. O que ela está apontando? O lava-rápido? É isso! Os carros sempre acabam no lava-rápido assim que começam. Limpos e coloridos como novos. Então, acha que isso deixará nossos carros legais de novo? Só há uma maneira de descobrir. Miri, não podemos perder nem um segundo. Não tão rápido, digo lento. Eu agora sou o piloto mais rápido de Hot Wizard. Eu vou superar aquela cobra. Uma hora. Não costumávamos fazer algo incrível e desagradável em situações como essa? Antes de sermos chatos, não éramos rápidos. Frite os pneus! Castigue os pedais! Acelera tudo! Precisamos de mais torque. Só há uma coisa a fazer. Força do vento de Hot Wheels City. Cara, isso é endório demais! Mas perigoso. Se você bagunçar este movimento, pode ficar à deriva pra sempre! Nós temos uma chance nisso. Agora! Ciclo de centrifugação! Chamo isso de... A Cobra Acrobata! Mandou bem, Helio. É uma pena, Draven. Parece que você ainda é oficialmente o motorista mais lento e menos legal de Hot Wheels City. Bom, parece que Hot Wheels City já voltou ao normal. Ou melhor, quase normal. Isso não é normal. Não. Depois de um longo dia de corrida, nada supera uma viagem até a Mega Garagem. Certo, Elliot? Concordo, Chase. É como sair de férias com a pessoa que você mais gosta. E que, na verdade, é um carro. Cara, isso é poético. Esse atendente do estacionamento parece familiar. Claro, porque esse aí é o Draven. Não, não sou eu, eu sou o Graven. Você só mudou uma letra. Ei, cara, esqueça o Graven. Ele só está trabalhando. Continue com um bom trabalho, meu chapa. Podemos pegar o ingresso? Você não precisa de ingresso, porque nunca vai embora. O que você disse sobre nunca ir embora? Nada. Foi um trocadilho. Garagem legal. Sim, parece uma discoteca para carros. Estacione, relaxe e verifique os chicotes. Mas o que é isso? Sofia Speed. A motorista mais rápida de Hot Wheels City. Depois de mim. Rapazes, é hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Desafio vocês para uma corrida para ver quem é o mais rápido. Eu acho que seria muito melhor se você encontrasse outra marcha nesse seu carango, Speed. Porque meu carro tem vulcões como válvulas. E meu carro tem... Vulcões valvulados. Ei, você não pode copiar a minha ideia, Elliot. Nós já estamos descendo. Eita, eu pensei que a gente fosse descer. Sim. Foi aqui que começamos. Esses carros são os carros que estávamos vendo. Eu não sei sobre isso, Chase. Vamos, a Sofia está esperando. Hã? Agora estamos no telhado. Eu podia jurar pra você que a gente estava descendo. O que será que está acontecendo? Bem-vindos ao Gravens... Eu quero dizer Gravens. Mega Miragem Garagem. Espero que gostem. Porque vocês vão passar a eternidade aí. Seus dois idiotas. O que disse sobre sermos idiotas? Eu disse idiotas? Eu quis dizer imbecis. Isso está ficando estranho. Vamos nos separar. Você sobe e eu vou descer. Você tem a sensação de que estamos dirigindo em círculos? Você tem a sensação de que estamos dirigindo em círculos? Pode repetir o que disse? Acabei de repetir. Como saímos dessa garagem tortuosa? Não entre em pânico. Faremos o que sempre fazemos quando nos deparamos com uma situação aparentemente impossível que requer um planejamento cuidadoso e manobras delicadas. Pisar no pedal e dirigir feito um doido? Tirou as palavras da minha boca, meu amigo. Bom, isso não funcionou. Gostaria de voltar ao momento antes de entrarmos. É isso aí. Só há uma maneira de voltar a algum lugar no que diz respeito ao carro. E qual é? Falo de marcha a ré. E estamos de volta! Boa tentativa, Graven. Mas conseguimos escapar da sua garagem Mega Miragem. Sim! E Graven, diga Draven, que Chase e Elliot disseram. Bela tentativa. Desculpe pela demora, Sofia. Estávamos presos em uma miragem de Mega Garagem. Do que é que você está falando? Só se passou um minuto. Oh, certo. Legal. Então a corrida já começou. É melhor acelerar, Speed. E também é melhor dirigir bem rápido. Você é o pior gênio do mal de todos os tempos. É você. Não, eu trabalho no estacionamento. Não, você sou eu com um graçá diferente. Você sabe onde eu estacionei? Novas notícias. Você quer monstros tóxicos gigantes causando desordem? Nós temos! T-Rex gigante tóxico? Sim! Cobra tóxica superdimensionada? A seu serviço! Gorila tóxico muito grande? Presente! Agora, xerife, como o senhor planeja retomar a cidade? Eu? Você é o xerife. Então, o que eu estou planejando fazer é... Oh! Chase Elliot, esse era o meu plano o tempo todo. Claro! Não se preocupe, xerife. Vamos prender esses monstros maníacos antes que possa dizer pé na tábua. Pé na tábua! Certo, que tal antes de dizer empinar a moto? Ou fritar os pneus? Você pode tentar impedir meus monstros, mas desta vez as coisas não são exatamente o que parecem ser. Não é verdade, cobra gigante? Por que não faz uma visita surpresa a esses idiotas? E diga um grande e malvado olá... Do Draven? Não, claro. Eu sei que você não fala. Apenas a subir ou algo assim. Onde estão os monstros? Lá! Onde? E essa cobra mágica que desaparece? Eu não sei, mas eu tive uma ideia. Os monstros do Draven voltaram, então vamos nos livrar deles desta vez como fizemos da última vez. Bem pensado! É um déjà-vu de novo! Ei, seu réptil gigante horroroso! Por aqui! E é assim que fazemos o déjà-vu. Hora do gorila! Nós o pegamos. Mais um deve resolver. Cobra tóxica gigante. Confere! Gorila tóxico gigante. Confere! Só falta mais um! Peraí, deixa eu adivinhar. T-Rex tóxico gigante? Vamos torcer para que nossos airbags funcionem. Achei que vocês precisariam de uma mão. Ou um para-choque. Monstros tóxicos gigantes derrotados. E já feito! Não tão rápido, pessoal. Parece que o Draven está usando algum tipo de... Ei, de onde eles vieram? De novo? Eles não conseguem entender. Como eu estava dizendo, parece que o Draven está usando algum tipo de teletransportador para movimentar esses monstros por aí. Não se preocupe. Temos as coisas totalmente sob controle. Sim, totalmente. Ei, Chase, qual é o oposto de totalmente? Qual é? Temos de fazer o déjà-vu tudo de novo. Não adianta. Eles continuam se teletransportando repetidamente. Sim, estamos definitivamente não fazendo nada do déjà-vu. Espera um pouco. É isso. Eles continuam se teletransportando. E podemos usar isso a nosso favor. Chase, Elliot, vamos fazer a manobra do monstro. Continuem circulando pela cidade. Coloquem esses monstros o mais perto possível uns dos outros. Olha, essa é uma verdadeira mistura de monstros. Falando sobre a mesma coisa acontecendo de novo e de novo, para onde o Draven foi? Vocês podem ter derrotado meus monstros por enquanto, mas a diversão está apenas começando. E por diversão, eu quero dizer nada divertido, porque as coisas estão prestes a ficar realmente ruins. A qualquer minuto, muito, muito mal. Alguém pode tirar esses monstros de cima de mim?